Olá, meu nome é Ed Galileu e esse vídeo faz parte da oficina de escultura, modelagem em clay, oferecida pela Casa da Cultura de Jundiaí. Essa era uma oficina presencial, mas por conta da pandemia de coronavírus, a gente teve que adaptar ele para fazer uma coisa assim, com videoaulas, para não prejudicar tanto os arte-educadores quanto os alunos que se inscreveram ali para fazer. A gente vai tentar passar o máximo de informações possíveis para dar toda a base de se modelar, fazer a escultura em clay. Eu vou tentar estar falando um pouquinho sobre o material usado, sobre onde se encontra também, como utilizar, e tentar fazer uma coisa o mais completo possível, mas ainda assim torcendo para que isso acabe logo e que a gente volte a ter as aulas presenciais. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho no começo sobre o material utilizado. A modelagem em clay, diferente de outras massas, ela é uma massa que ela não endurece, né? Diferente da argila, por exemplo, que você faz ali e ela endurece depois de um tempo, o clay não tem essa característica. Aí o pessoal sempre pergunta, pô, mas como que eu vou fazer alguma coisa e ele não vai endurecer? Como que eu vou fazer para pintar? O clay não é uma massa para se fazer uma peça definitiva. A peça definitiva a gente faz com resina. No caso, depois de modelado em clay é tirado um molde e a gente faz em resina a peça. Então, o clay é muito bom para estudo mesmo, né? Quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente precisa praticar. Então, o clay é bom por causa disso, porque você faz ali uma peça, pô, não ficou legal, você desmancha, faz de novo, ou menos se ficou legal, você pode desmanchar e fazer de novo, tem que desapegar, né? Nada impede você de fazer também uma peça e deixar ela ali guardada. Comprar outra massa para fazer outra peça e tal, você vai ter um monte de peça em clay ali, né? Se alguma delas você quiser tirar o molde, você tira e faz a peça em resina. E aí depois que você fez em resina, não tem por que ficar com a peça modelada ali, né? Porque você já vai ter uma definitiva. Mas é isso, ela é muito boa para isso, né? Para a gente estudar e praticar à vontade, porque você pode ficar meses e meses ali trabalhando na mesma peça, tá? Para quem já tem noção de modelagem, é claro que fica muito mais fácil, mas esse é um curso também que é voltado para quem nunca mexeu, para quem nunca pegou nenhum tipo de massa, para fazer alguma coisa. Vamos lá. Eu vou começar a falar sobre o primeiro material utilizado, que é a base. A base, ela tem que ser um suporte ali onde você vai modelar em cima. Não dá para você começar a fazer uma modelagem em cima da sua mesa, né? Porque depois você precisa tirar ela dali, ela vai estar grudada na mesa, porque ela gruda um pouquinho. Então, por isso que é importante ter uma base. Até porque essa base, ela tem que ter um suporte para manter a peça em pé, né? Se a gente for fazer um personagem, por exemplo, ele estiver em pé, precisa ter um suporte ali, uma coisa rígida que segure o personagem em pé, porque senão ele vai ficar caindo, né? Além da estrutura de arame que eu vou falar já daqui a pouco. Então, a gente faz uma base. Existem várias bases ali no mercado que são giratórias, que dá para ajustar ali o ferro, no caso, que vai segurar a peça. Mas assim, a opção mais simples de base é isso daqui. Isso aqui é só um quadrado, nesse caso aqui é um 20x20, um quadrado de MDF. Um MDF, eu acho que de 15 milímetros, tá? Que eu cortei ele, né? Nessa medida aqui. É muito barato isso aqui, porque você acha retalho, você vai em marcenaria, lugar que faz móveis planejados, e pega e fala, ó, eu queria uns retalhos de MDF ali, ou então você já pede para o cara cortar, o cara vai cobrar acho que uns 10 reais, 15 reais no máximo, cada um nesse daqui, né? Mais caro, assim, estou dizendo. E aí, o que eu faço com esse MDF? Eu faço dois furos. Por quê? Dois furos. Porque a gente, assim, para ter duas opções de lugar para se colocar a haste que vai segurar a peça. Tá? Então eu faço um no meio e faço um aqui, tá? Aí eu vejo, dependendo da peça que eu for fazer, eu coloco a haste aqui, dependendo da peça que eu for fazer, eu coloco a haste aqui. Por isso que eu já deixo dois furados ali. Eu tenho um outro aqui, menorzinho, né? Esse aqui é 15 por 15, eu acho que é, um pouco menor também, então vai depender da peça que você vai fazer, você vê o tamanho da base, né? Eu vou montar esse daqui. Como que eu monto ele? Eu vou pegar uma haste dessas aqui. Isso aqui, deixa eu mostrar mais de perto, é uma barra de metal, né? E ela tem uma rosca em um dos lados. Tá? O que é isso daqui? Isso aqui, pra mim, eu acho que é a opção mais barata pra se fazer isso daqui. Que é... Essa haste aqui, ela serve pra segurar a telha, telha brasilite. Então, ela é fixada com essa barra aqui. Então, a gente acha pra comprar em casa de material de construção, tá? Essa barra aqui, eu acho que deve ter 30 centímetros, tá? Eu acho que ela é a menor que tem. Mas, pra mim, ela não... não precisa ter esse tamanho todo. Quando eu colocar aqui, na minha base, ela vai ficar muito alta. Então, se eu for fazer uma peça grande, tudo bem. Mas, se for fazer uma peça um pouco menor, que é o meu caso aqui, eu vou precisar serrar ela. Quando eu vou serrar ela, o que eu faço? Eu serro essa parte aqui, tá? Também, porque a parte da rosca dela é muito grande. Então, vai ficar uma parte de rosca aqui. Eu não quero que fique. Porque se eu tiver que modelar a peça aqui no meio, a peça vai ficar aqui na rosca. Então, quando eu for tirar, é mais difícil. Se a peça estiver só na parte lisa, eu consigo puxar e estirar ela por cima, tá? Então, eu vou serrar essa parte aqui e vou serrar uma parte daqui também. Porque eu quero deixar essa haste aqui um pouquinho menor. essa haste vai ser colocada com dois parafusos, né? Um na parte de cima, outro na parte de baixo. Na parte de cima, eu vou colocar uma arruela também, tá? Quando você comprar isso aqui, na casa de material de construção, você já pode comprar a porca e a arruela também para colocar. Então, eu vou serrar isso daqui e já vou montar a base para vocês verem. Bom, estou pegando aqui a haste. Tem uma morsa aqui que facilita bastante para a gente segurar ela para firmar, né? Então, eu vou colocar aqui com a parte da rosca para esse lado para eu serrar primeiro e depois eu serro o outro lado. Vamos lá. Bom, um lado cortado que ficou bem menorzinho só para eu colocar uma porca em cima, né? Com a arruela e a porca de baixo. Agora, esse outro lado aqui. Tchau, tchau. Bom, agora eu tenho uma haste do tamanho que eu preciso, tá? Inclusive com a rosca menor, né? E aí eu vou colocar porca, arruela e montar ela aqui na base. Vocês vão ver que do outro lado da base eu fiz um... eu cavei aqui, né? Para encaixar a porca. Porque senão ela vai ficar saliente aqui, né? Não é isso que eu quero. Então, isso daí também é uma coisa que, tipo, na marcenaria a pessoa pode fazer isso também, já furar e fazer isso aqui que tem ferramenta. Como eu tenho a ferramenta, eu já fiz isso daqui. Então, vamos lá. Parafuso, porca, eu vou colocar desse lado aqui. Porque do outro lado é onde vai ficar esse buraquinho aqui pra porca entrar, né? Então, aqui, ó. Entrou, porca, tá? Aí, deste lado aqui eu vou apertar. Apertar até a base ficar bem firme. Pronto. Agora eu tenho uma base firme, né? Onde eu vou poder fixar o personagem que eu vou fazer aqui, tá? Então, pronto. A gente já viu aí. Eu coloquei aqui no meio, né? Como eu disse, poderia ter colocado aqui dependendo do personagem que eu fosse fazer, dependendo da posição que ele estivesse. Mas eu coloquei aqui no meio. Então, a gente tem uma base pronta, né? Pra começar a criar o esqueleto de arame e fazer o personagem que eu escolher. Bom, vamos lá pra próxima parte. Bom, vamos falar do arame que é o que a gente vai usar pra fazer o esqueleto, né? Do personagem que a gente for modelar. A melhor opção pra arame seria este daqui que é o arame de alumínio, tá? O arame de alumínio ele é bem maleável. Você consegue trabalhar só com a mão, você consegue dobrar ele, enrolar, fazer tudo que a gente precisa fazer, tá? Só que ele não é um arame tão fácil de se encontrar por aqui. Ele é um arame que você vai conseguir encontrar ele só... Bom, nas lojas que trabalham com modelagem, né? A gente consegue achar ele. Não sei se tem mais algum lugar que a gente conseguiria, mas assim, o lugar onde a gente compra arame aqui é casa de material de construção, né? E lá a gente só vai achar arame galvanizado. O galvanizado, tipo um arame com a mesma espessura que esse aqui, ele é muito mais duro, muito mais difícil da gente trabalhar, né? A rigidez do arame, ela vai ser proporcional ao personagem, o tamanho da peça que a gente tá fazendo. Se eu for fazer uma peça gigante ali, o cara com o braço levantado ali, não adianta eu colocar um arame de alumínio desse também, porque ele é molinho e aí o peso da massa vai fazer com que ele desça, né? Mas assim, pra uma peça pequena, que é o que eu pretendo fazer aqui, o arame de alumínio, ele funciona tranquilamente, tá? Então é a melhor opção, mas se não tiver, a gente pode, em caso de material de construção, a gente compra rolo assim desse arame galvanizado. O arame galvanizado, ele é bem mais duro, ele dá pra moldar com a mão, mas ele é um pouquinho mais duro mesmo, tá? É ideal a gente ter um arame mais grosso, pra fazer a estrutura do personagem, né? E ter um arame mais fino também, tá? Também dá pra ser um arame de alumínio, mas esse mais fino aqui pode ser o galvanizado também, porque ele é fininho, dá pra gente entortar ele com a mão, enrolar, fazer o que a gente precisar. Pra que serve esse arame mais fino? Porque assim, a gente usa o arame mais grosso pra dar uma estrutura e usa o arame mais fino pra juntar essa estrutura, né? Enrolar ali um arame no outro pra criar uma estrutura.